Chegou a hora da gente falar de uma coisa que não pode faltar na sua vida. Sabe o que é? Saúde. Além de todos os cuidados que a gente tem que tomar no dia a dia, ter o cuidado profissional de quem é referência na área da saúde é o ideal para ter a qualidade de vida. E pra isso você pode contar com São Cristóvão Saúde. Por um valor cabe no seu orçamento, você terá um que oferece todo o cuidado para você manter a vida em movimento. Uma pausa rápida da nossa programação para falar do nosso parceiro, a Eco Osasco. Uma empresa da Marquise Ambiental, pioneira na gestão e soluções de resíduos no Brasil. São 35 anos de experiência e mais de 7 mil colaboradores, presente em 6 estados e 11 cidades. Faça a sua parte, escarte o lixo corretamente e não jogue entulho e materiais sem serventia nas ruas e calçadas da nossa Osasco. Eco Osasco e Hora Esportiva, uma parceria de sucesso. Voltamos com a nossa programação. Fala galera, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos ao programa Rede Futebol Feminino. Hoje com mais uma convidada super especial e vou apresentar para vocês daquele jeito, que vocês já sabem como vai ser. Olha só hein, se eu falar alguma besteira depois você me corrige, mas vamos lá. Começou, pontapé inicial, como enfermeira. Essa eu fiquei chocado, essa eu vou querer saber mais. São Paulina, ataca já como casada. Ih, comemorada São Paulina já. E agora ela dribla como comentarista, quer ser narradora. Tem uma página de futebol chamada Futebol para Todas no Instagram, depois sigam lá por favor. Driblou todo mundo, Ana Cristi na cara do gol. Ela vai estar no gol defendendo. Ah, ela é goleira, mas sabe chutar também? Opa! Sabe tudo. Seja bem-vinda, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Prazer é todo meu estar aqui, eu que agradeço. Bom, vamos começar nessa parte de goleira então? Vamos. Eu quero saber já, você falou que defenderia o gol, não chutaria. Como que você começou, o futebol entrou na sua vida e como que você foi parar no gol? Eu tive a sorte de, nos anos 90, estudar em um colégio que investia em futebol feminino. Então, com nove anos, eu comecei a jogar, eu acho que fiquei uns seis meses jogando na linha. Jogava de fixo no futsal. E eu observava muito o treino das goleiras e foi quando eu falei, não, eu quero ir pro gol. Então, eu só comecei ali na linha, mas já fui pro gol logo em seguida e tô aí até hoje. E daí, o colégio que eu estudei, realmente, ele investiu bastante, então a gente, eu tinha time pra jogar, eu tinha campeonato. Mas era time misto ou feminino? Time feminino. Que legal. Nunca joguei em time misto, assim, no máximo, num dia de treino, a gente fazia um jogo treino contra o masculino. Mas, num geral, campeonato, eu estudei num colégio em Imbuguaçu, no interior. E lá tinha os jogos escolares de Imbuguaçu e todos os colégios da região tinham um time de futsal feminino. Sensacional, né? Então, eu tive sempre a oportunidade de jogar com as meninas. E você é de Imbu mesmo? Eu sou de um bairro chamado Colônia, que fica no extremo sul de São Paulo, na região de Parelheiros. E é divisa com Imbuguaçu, então era mais fácil eu ir pra Imbuguaçu do que vir em sentido cidade, como a gente fala. E fugia do trânsito também, né? Exato. Ao contrário. E bem que você falou, né? Imbu, então, tinha vários times já de futsal feminino. Hoje, Itabuão, que é próximo também, né? Itabuão da Serra é um dos times mais famosos de futsal, né? Então, eu acho que sempre... Eu acho que vem uma coisa construindo já há muito tempo mesmo. Sim, acho que a prefeitura lá investia bastante. Então, os jogos escolares de Imbuguaçu eram tipo um mês com todas as modalidades que você imaginasse. Tinha de xadrez, atletismo, todos os jogos de quadra. Então, tinha bastante incentivo lá pra isso. Acho que veio bastante gente boa lá da região. Pô, legal. Bom, e sabendo que você é goleira, então eu vou começar o nosso primeiro quadro. Chama Tiro de Meta. A gente vai cobrar um tiro de meta até chegar no gol. E eu quero saber quem que vai cobrar cada parte, cada posição no campo. Eu quero saber quem que você vai escolher como a sua craque. Então, goleira. Começando com goleira. Pode ser que já aposentou, pode ser de agora. Pra você, quem é a goleira que é a sua referência? Eu tenho algumas, mas vou... Copa do Mundo tá me deixando muito animado com essas goleiras. Vou ser nacionalista e vou puxar pro Brasil. Brasil. Eu colocaria Maravilha. Maravilha? Caramba. Nossa, eu acho que vai ser um nome que poucas pessoas vão falar, meu. Que legal. Mas desde criança você acompanhava, assim? Eu vi muita coisa depois. Enfim, a gente tem essas dificuldades. Mas ela é uma pessoa que eu gosto, que eu admiro ali como profissional. Pô, que legal. Conheci a Mike, que joga no Bahia, se eu não me engano ela tá agora. É, ela tava pelo menos. É, é isso. E que a sobrinha dela também foi uma troca legal. Bom, aí a goleira tocou pra zagueira primeiro. Que zagueira você escolheria aí pro seu time? Antônia. 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 Eu sou fã do futebol da Antônia desde... E de pessoa também, né, mano? Aquela pessoa, parece uma... Ela é... Eu queria ser amigo dela, viu? Ela é sensacional, assim. Eu já encontrei com ela algumas vezes, assim, e todas foram muito especiais, assim. Ela é demais. Pô, legal. E tocou pra lateral. Agora você vai ter que escolher uma lateral aí. Tamires. Tamires, eu também. Eu não consigo. Não tem. Nossa, eu não consigo, viu? A gente tem que falar aqui, pô, a gente tem que convidar ela, ela tem que vir pra cá um dia. Porque, olha, é a lateral de todo mundo. Lateral pra uma meia. Marta. Marta. Essa é difícil não falar, né? Ou ela tem que estar no meio ou tem que estar no ataque. Alguma das duas. É isso. E aí a Marta tocou pra uma atacante que vai fazer o gol. Quem é a sua atacante? Roseli. Olha só. Timasso, hein? Então depois vocês avalem aí, comentem aí o que vocês acharam do time da Ana. E não esquece de curtir o nosso vídeo aqui, se inscrever no canal Aura Esportiva também, que tá passando esse grande programa aí, Rede Futebol Feminino. Vamos continuar aqui? E eu quero saber agora da parte que mais me impressionou quando eu fui pesquisar sobre a sua vida. Eita. Enfermagem. Eu falei assim, pô, sigo a página da Futebol Pra Todas. Não sei o que. Eu falei, cara, jornalista deve ser, design, sei lá, qualquer outra coisa. Mas eu também falo um monte de coisa e não sou nada disso. Como que veio a enfermagem? Eu quero saber primeiro, né, como é que você escolheu a enfermagem lá atrás e tudo mais. Se o esporte ainda... Como que foi o esporte em paralelo? Se você pensou em fazer alguma coisa voltada ao esporte. E depois da sua carreira já formada, você pensa ainda em trabalhar com esporte como enfermeira ou deixar de lado já? Eu sempre fui muito líder do esporte. Durante uma fase ali, eu realmente pensei que eu faria educação física, enfim, e tudo mais. E daí eu passei por um momento delicado na minha família. Meu avô teve um AVC. Eu tinha ali, acho que 13 anos. E a gente passou a ter um auxiliar, um técnico de enfermagem dentro da minha casa, 24 horas por dia. A gente passou a conviver e eu vi que era algo que eu gostava. Meu amigo brinca que com oito anos eu já ia para as excursões da escola com um kit de primeiros socorros. Vou cuidar de todo mundo. Então, era algo com o qual eu me identifiquei ali e daí eu passei a viver aquilo. Eu acho que eu cresci ali numa época que existia ainda muito preconceito com a mulher no esporte, no futebol principalmente, e você acabava não vislumbrando tanto. Você sabia que você podia fazer, estava ali, mas não era, você não tinha muito em quem se espelhar em sucesso, enfim, pessoas próximas e tudo mais. Então, o futebol ali, o trabalhar com o esporte ficou um pouquinho de lado, mas o futebol não saiu da minha vida. Eu joguei no time do colégio até me formar, eu fiz parte do time da faculdade. Ah, imaginei. Fui para os jogos universitários, enfim, fiz tudo lá até me formar e continuei jogando depois disso. E sempre como goleira também. Sempre como goleira. Caramba, impressionante. Sempre como goleira. E daí a enfermagem veio e ficou. E daí nos últimos, daí em 2019, quando eu criei o Futebol Para Todas, eu criei numa assim, numa brincadeira. Eu estava num jogo, Série A2 do brasileiro, primeiro ano da Série A2, 2019. Mas e se eu criar? Daí ela começou que o intuito era explicar os campeonatos que tinham e onde as pessoas podiam jogar. Então, eu tinha um quadro que chamava Temos Vagas, que era para divulgar times femininos aleatórios aí para a galera poder jogar. E durante um tempinho eu fiz, ele ficou mais focado nisso e eu comecei a ir nos jogos, a conhecer mais as pessoas, enfim, e tudo mais. E daí eu fui amadurecendo a ideia de, tipo, será que eu quero ficar na enfermagem? Será que eu quero trabalhar com futebol? Até que, enfim, o universo conspirou e esse momento de transição realmente chegou. Pô, que legal. E há quanto tempo você largou a enfermagem? Ou está tentando deixar a enfermagem? Na verdade, a empresa aqui que eu trabalhava passou por um layoff e em março eu fiquei sabendo que eu sairia da empresa em junho. Nossa, planejado o negócio. É, daí eu realmente usei esse momento para estruturar o financeiro e começar a fazer contatos, enfim, deixar mais aberto aí os caminhos e a me dedicar realmente, porque como não era o meu foco principal, eu ia nos jogos que eu tinha tempo para ir. Sim, final de semana. E daí realmente foi quando eu comecei a focar mais em mais partidas e ir atrás de outras oportunidades. Pô, que legal. Mas agora uma pergunta que eu tinha feito, mas eu queria entender. Você já pensou em trabalhar como enfermeira no futebol feminino? Eu fiz o meu TCC da faculdade, foi sobre a enfermagem na medicina esportiva. Eu fiz uma pesquisa sobre todos os clubes afiliados de futebol, basquete, handball e vôlei. Fiz contato com todos os clubes associados às federações para ver quais tinham e era um volume muito baixo e até quando você avalia, você tem o que o enfermeiro fazer, mas não tem hoje a necessidade de ter exclusivamente o enfermeiro. Então você tem outros profissionais ali que conseguem fazer algumas coisas para suprir essa falta. Então não tem campo, assim, literalmente. Então eu cheguei, Palmeiras há um tempo teve, meu orientador do meu TCC chegou a ser enfermeiro no Palmeiras. Mas, por exemplo, quando eu fiz a minha pesquisa dos clubes grandes na época, acho que só o Corinthians tinha. E, enfim, isso tinha para o masculino também. É porque é verdade, a gente nunca escuta, né? Não tem. Ah, o médico do Corinthians, o fisioterapeuta do Corinthians, mas não tem, tipo, o enfermeiro do Corinthians. Exato, não tem esse campo e daí, literalmente, quando eu fiz o meu TCC ali, eu tive a certeza que não ia ser um caminho. Daí eu teria que ir para outras áreas. Enfim, eu cheguei a fazer, até foi uma possibilidade, eu tenho especialização em medicina chinesa, em acupuntura. Caramba! Que poderia ser uma área, mas ainda assim é uma área que eu posso ter um fisioterapeuta que é fisioterapeuta e acupunturista e faz, não tem porquê ter um... Uma pessoa específica, né? Então, realmente é uma área que é mais fechada. Boa. Bom, e hoje eu vim de Palmeiras, em sua homenagem, porque eu sei que você é São Paulina, então eu só vim para provocar mesmo. E eu vim aqui, ó, olhei para a minha camiseta de São Paulo e falei assim, não vou usar. Mas eu queria saber, como é que o São Paulo entrou na sua vida? Foi coisa de família? Como é que surgiu essa paixão? Meu pai é palmeirense. Aí, ó. Seu pai é gente boa. Minha mãe é santista. É, mais ou menos. E eu e meu irmão somos são paulinos. Caraca! Meu padrinho, que é irmão da minha mãe, é são paulino e veio dele que me puxou ali para o São Paulo. Meu irmão ainda deu uma flertada ali com outros times, mas a minha mãe fala que eu, desde pequena, sempre falei que era São Paulo e era São Paulo. Nasceu numa época boa, né, de São Paulo. Exato. Não tem como fugir. Boa. E eu vi também que você já foi comentarista. Queria ver. Eu não sei se foi a sua única experiência lá na Copa América. Você comentou a final, certo? Isso. Ou se teve alguma outra já que você participou? Eu estou dentro da grade de comentaristas de uma web rádio. Legal. E daí eu fiz jogo da Copa do Brasil, do masculino, e fiz jogo da Copa América. Acho que foi uma experiência muito legal. Eu sempre fui muito fanática para o futebol. E daquela que sentava na rodinha e sabia falar de todos os times, de todos os jogadores. E quando eu comecei a acompanhar o futebol feminino, eu literalmente larguei o futebol masculino de lado. Mal, mal, assim, eu acompanho São Paulo, sei uma coisa ou outra. Tipo, ontem eu estava, gente, esse jogo do Palmeiras é que fase da Libertadores? Porque eu não sabia nem que fase era. Porque realmente eu deixei de acompanhar. E daí eu tive a experiência no masculino. Eu falei assim, não, gente, time masculino não dá. Eu preciso ter muito mais preparo, muito mais estudo, acompanhar. Muito mais para poder fazer. E daí eu fiquei com alguns jogos femininos que eles fazem. Foi uma experiência muito legal. Agora eu fiz um curso, estou finalizando hoje, inclusive, voltado para comunicação, comentário e narração. Que é para me desenvolver, enfim, aprender aí. E quem sabe. Então, pensando no futuro, você se vê como comentarista, narradora? Eu não me via, mas passou a ser uma possibilidade. Pelo feedbacks do curso, enfim, passou a ser uma possibilidade. Caraca, mano, eu teria interesse de saber como é que é um curso de narradora, né? Tipo, agora a gente vai treinar o gol, galera. O que que tem de diferente? Ele é um curso bem prático, assim. A gente aprendeu, a teoria, ela é muito pequena, assim, esse curso. Como ele era um curso curto, de um mês ali, ele teve uma teoria menor, mas que explicou muitas coisas. Do que você para para olhar e você vê, realmente, isso acontece em todas as transmissões. Não importa se é no streaming, se é na TV aberta, se é na TV fechada. E depois foi muita aula prática. Então, eu faço o curso no Sesc. E o Sesc tem a quadra com vários esportes lá e a gente usa a própria estrutura do Sesc. Então, eles montam microfone, enfim, tudo. E a gente narra os jogos que... Pô, que sensacional. Então, isso faz com que, por exemplo, em um mês, eu narrei handball, eu narrei basquete, eu narrei futsal. Você desenvolve ali muito... E você vai anotando o nome da galera toda? Porque aí é um monte de gente que você não conhece, né? Os primeiros, a gente só usava número, daí entra dentro do... Lá vai o número 6. Exatamente. Você ia por número e hoje você anota mesmo. Então, a gente chega, o professor vai distribuir os coletes, ele já fala, ó, passa na mesa e dá seu colete e seu nome. Caraca, que show. Pô, animal. Animal, vamos saber. E aí, eu vou puxar um outro quadro aqui, porque... Aliás, a gente só traz goleiro aqui, né? Por enquanto, só vem goleiro aqui. Até porque, né, uma rede de apoio, quem é melhor que segurar essa rede de apoio do futebol feminino do que as goleiras? Olha só. Mas eu queria abrir um quadro aqui, que é o seguinte. Imagina só que tá tendo um contra-ataque. Você, goleiro, vê a pessoa vindo, o que você quer? Você fala assim, faz a falta, faz falta. Então, faz falta é o quadro. Só que aí você, como São Paulina, eu quero saber quem faz falta hoje no seu time. Que jogadora do mundo... Você tem dinheiro infinito. Que jogadora do mundo... Você virou a Arábia agora. Que jogadora do mundo você contrataria pro São Paulo? Meu Deus. E agora, hein? É muita opção. Nossa, é muita opção mesmo. Não precisa tirar ninguém do time, não, tá? Pode contratar e não precisa falar assim, vou tirar tal pessoa. Puteias. Ah, eu também. Eu também, não tem como. Que isso? Nesse momento, pelo futebol... Pô, eu vou falar pra você, tá? Eu tô empolgado com a Espanha. Tô empolgado. Uma pausa rápida da nossa programação pra falar do nosso parceiro, a Eco Osasco. Uma empresa da Marquise Ambiental, pioneira na gestão e soluções de resíduos no Brasil. São 35 anos de experiência e mais de 7 mil colaboradores, presente em 6 estados e 11 cidades. Faça a sua parte. Descarte o lixo corretamente e não jogue entulho e materiais sem serventia nas ruas e calçadas da nossa Osasco. Eco Osasco e Hora Esportiva, uma parceria de sucesso. Voltamos com a nossa programação. Chegou a hora da gente falar de uma coisa que não pode faltar na sua vida. Sabe o que é? Saúde. Além de todos os cuidados que a gente tem que tomar no dia a dia, ter o cuidado profissional de quem é referência na área da saúde é o ideal para ter a qualidade de vida. E pra isso você pode contar com São Cristóvão Saúde. Por um valor que cabe no seu orçamento, você terá um que oferece todo o cuidado para você manter a vida em movimento. Aí vai sair o vídeo e ela já perdeu, pode ser, então vai saber. Olha, a minha torcida é Colômbia, tá? Mas o Japão tá... Tá embaçado, né? Tá se destacando. É o único 100%. Mas beleza, por enquanto, né? Daqui a pouco pode sair isso aqui e já foi. E aí já vou puxar um outro aqui, que aí é um polêmico. Eu até mudei aqui. Antes eu chamava se eu fosse a Pia. Agora eu mudei, eu coloquei se eu fosse a CBF. Se você fosse a CBF, o que você faria de frente para o futebol feminino? Eu trocaria a técnica. Eu acho que a gente precisa de alguém... A gente precisa que seja uma pessoa do Brasil. Ah, eu também senti isso. Eu acho que a gente precisa de alguém que sentiu as nossas dores, que sabe o tamanho da nossa luta, que sabe a história que cada jogadora carrega. pra mim tinha que ser alguém aqui do Brasil. Ah, eu também senti isso. Eu acho que assim, não tira nenhum mérito da Pia. Eu acho que tudo que ela construiu e o que ela exigiu que tivesse, né? Os voos, uma estrutura, hotel e tudo mais. Tudo foi muito parte dela ali também. Mas eu acho que tá bom já, né? Já deu. Eu acho que tinha uma... Ela conseguiu fazer o que se propôs com questão de renovação. Eu acho que ela chegou tendo voz pra brigar. Então, ela chegou tendo voz pra cobrar numa entrevista que a gente tem que ter uma base sub-15. Ela conseguiu trazer renovação. Mas eu acho que chegou no limite dela ali. A gente precisa de mais e eu não vejo ela como a pessoa que vai fazer esse mais agora. É, concordo. Bom, e falando de seleção, deixa eu... Eu levantei uma pesquisa aqui, não sei se é verdade. Você é descendente alemã. Sou. Acertei? Acertou. Então, tá bom. Putz, aí você pensa assim... Brasileira, com descendência alemã. O que você pensa? Cerveja. Não. É, também. Isso com certeza. Isso aí a galera gosta. Mas eu penso Brasil, Alemanha, 7x1. Como é que foi pra você, que tem super um pé ali na Alemanha, que eu vi os seus postos e tudo mais sempre muito fortes com a Alemanha e brasileira. Como é que foi esse dia? Ah, gente. O bairro... Eu sou descendente de alemã porque o bairro onde eu nasci, ele foi fundado por alemães. Nossa. Então, todo mundo ali no bairro. É a imigração alemã mais antiga de São Paulo. Que sensacional. Do Brasil, se não me engano. Foi pra lá. Só que a gente... O bairro tem uma história. Enfim, com a guerra, se perdeu muito da cultura e depois a gente fez um trabalho pra começar a resgatar isso. E a gente tinha um espaço que era o bar do tio Hélio. O tio Hélio era um japonês que morava lá no Colônia e que era o maior guardião da história da colonização alemã dentro do bar dele. Ele tinha um espaço com fotos, enfim. Ele era japa brasileiro e alemão. Exato. E ele tinha um bar e esse bar... O bairro inteiro se uniu pra reformar esse bar. E ele virou o bar dos amigos do Hélio. E ele foi o nosso point durante a Copa. Então, no 7x1, eu tava com uma unha de Brasil, uma unha de Alemanha. Nossa. E a gente conseguiu... Enfim, todo mundo, o bairro inteiro no bar pra assistir. Então, a gente começou a sofrer. Chegou uma hora que a gente tá bom. Não tem mais o que sofrer. É, melhor a gente torcer pra Alemanha hoje. E a gente teve... E daí, no final, quando acabou o jogo, virou festa. A gente continuou curtindo. Não deu tempo pra ficar na fossa sofrendo. É, ué. A cerveja tava lá, né? Vocês como bons alemãs. Nossa, difícil. Bons alemãs. Mas o clima ali fez com que a gente sofresse, mas esquecesse rápido ali, literalmente. Porque tava tudo... E daí você ficava no dia, tipo, é isso, gente. Vamos torcer pra Alemanha, tá? É. Putz. É o que deu. Bom, e aí, pensando agora, eu queria... Antes de entrar na página Futebol Pra Todas, queria falar com vocês sobre o São Paulo de novo. Vai vir umas decisões agora, né? Eu não sei também em que momento vai ser o vídeo, mas... A partir do momento que teve um pênalti ali pro São Paulo. Pra você, quem bate hoje? Glaucio. Na lata. Assim, Glaucio é... Eu sou, assim, fãzaça do futebol dela. Assim, eu acho que a gente não tem uma jogadora com domínio de bola e com um passe como a Glaucio. Pô, que legal, né? A bola pode vir quadrada, ela vai num toque e deixa a bola redonda pra quem tá vindo ali. Ela é um grande diferencial ali do ataque, né? Não tem como. Pô, aliás, ó, o Rodrigão ali, ele é o comentarista, barra narrador? Comentarista. Do SPFC TV Play. SPFC Play. Então, toda vez que você estiver assistindo lá, você manda um salve pro Rodrigo que ele vai responder você. Bom, e aí entrando agora no Futebol Pra Todas, criado em 2019, certo? Como é que surgiu, acho que você falou um pouco, né, que veio do nada, você falou, pô, tô aqui no jogo, vou fazer. Qual que é o seu intuito com o Futebol Pra Todas? Onde você pensa em chegar? E eu vi já foi em vários jogos, até convidado pela própria Federação Paulista, né, em vários jogos desses. Então, como é que você vê a visão aí do Futebol Pra Todas no futuro? Então, eu falei um pouquinho, ele começou numa brincadeira ali e agora eu vi que era o momento de transformar em coisa séria, né? Então, ele não traz um viés jornalístico, não sou jornalista, enfim, não pretendo ser, eu acho que ele é realmente aproximar, é mostrar o que tá acontecendo, é trazer, ser um lugar de consulta ali pra, tipo, vai ter o jogo, onde eu assisto, quando vai ser, qual é o horário, enfim. E trazer a emoção ali do estádio, de mostrar o que tá acontecendo ali em tempo real pra quem não tem como assistir, enfim, trazer curiosidades, então eu comecei agora um quadro falando das pioneiras, então trazer um pouquinho de história também pra que as pessoas conheçam. Acho que o futebol feminino, muita gente começou a gostar de acompanhar o futebol feminino agora e a gente tem muita coisa que aconteceu que precisa ser lembrada, que as pessoas precisam saber que aconteceu. Então, a principal ideia ali é ser um cantinho pra contar a história, pra trazer também a informação do que tá acontecendo agora, mostrar os jogos em tempo real, enfim. Pô, que legal. Não, eu curto bastante, eu acho que essa parte de aproximar, eu nem sei também se o público é, tem mais homens ou mulheres ali no Instagram, mas eu acho que independente do gênero, você tá passando uma informação e as pessoas que estão entrando ali estão curiosas, elas querem saber um pouco mais. E é o que você falou, hoje as pessoas estão querendo assistir, mas às vezes não sabem o que já aconteceu, né, e aí talvez num futuro também as pessoas vão ver a seleção toda estruturada, viajando bem, não sei o que, vão falar, nossa, olha como é fácil ser jogadora de futebol. Calma, mas em algum momento não foi, né, então tipo, eu acho que falta muito essa história e talvez você contando com o Instagram, acho que é show de bola. Essa é uma das ideias, assim, e mostrar realmente ali a emoção do que tá acontecendo, pras pessoas, enfim, verem o quanto, eu falo que o futebol feminino, ele me encanta muito pelo, muito mais pelo ambiente, tanto o ambiente no estádio pra você assistir um jogo, um, em 2019, quando eu comecei, eu, um dia eu tava em casa, eu recebi uma mensagem da, da Federação Polícia, você quer assistir a final no campo? Eu, meu Deus, como assim? Cheguei lá, assim, sem saber pra, pra um dia, pra um dia o que eu fazia, de tão, chorei, absurdo quando o jogo foi começar, porque eu olhava pro lado e tava todo mundo emocionado, acho que foi o primeiro grande evento, assim, que a gente teve, que, que marcou a final do Campeonato Paulista de 2019. São Paulo e Corinthians? São Paulo e Corinthians, o jogo na, na Neoquímica, que foi a final mesmo. Incrível. E daí, é, eu comecei, enfim, a, a ver lá e eu falei assim, cara, é isso, é essa emoção que, que eu quero mostrar, assim, então foi, foi um momento ali que, que me marcou bastante, então, dentro dessa, dessa jornada, assim. Mas, eu acho que você falou do, do ambiente, pra mim, é o que eu mais gosto, cara. E daí, nesse dia, eu não consigo nem ir mais em futebol músico, né? Nesse dia ainda, foi, eu lembro que foi uma das primeiras, dos primeiros posts, assim, que viralizou, a página tinha meses. Aham. Que, acabou o jogo, daí o que que você vê no masculino, quem perdeu, pega a medalha, nem bota no pescoço, vira as costas e vai embora. Nem fica pra ver o time vencedor, o time do São Paulo ficou todo em campo. O time do Corinthians foi, recebeu o troféu, fez aquela festa, mas você sentava e você via, tipo, as jogadoras batendo, conversando. Porque elas têm um relacionamento e não existe aquele medo. Nossa, olha, um São Paulo e Corinthians, ninguém pode saber que eu sou amigo do jogador do outro time, porque ele é meu rival, onde já se viu. E não, ali você tinha, então eu tenho algumas imagens, assim, que eu fiz daquele dia, que era o que me encantava. Você tinha, é... O time que perdeu tava ali, não era uma falta de respeito, não era, nossa, eu não me importei de perder. Não, eu tenho o respeito pela outra pessoa que tá ali, que ganhou. Exato. E, tipo, você via que elas estavam chateadas, você via o sofrimento por ter perdido, mas ela tava ali, ela tava trocando uma ideia com a pessoa do outro time, enfim. E isso me encanta muito no futebol feminino, você tem alguns tabus que existem no masculino, tanto com relação à orientação sexual, essa parte da amizade, da troca, que você não vê ali. Você não tem esse medo que você vê no futebol masculino, assim, e isso, pra mim, é encantador, assim. É o que a gente falou, elas são a própria rede de apoio delas. Você acha que elas não vão conversar e se interagir? Eu acho que isso é sensacional, a rede que elas criaram entre elas é especial e é importante pra elas construírem o que elas querem também no futuro. Bom, eu quero ver agora um ponto, né, já que você conta histórias, né, fala do passado super bem, tem um repertório muito gigante. Vou fazer duas perguntinhas pra você. Então é o quadro não pisa na bola. Se você errar alguma delas, você paga uma prendazinha pra gente, super simples. Mas se você acertar, aí a gente conversa, tá bom? Tá bom. Mas, ó, eu me ferrei porque eu sempre pego uma muito difícil pra, tipo, você errar, entendeu? Porque você tem que errar uma pelo menos. Só que agora eu acho que você vai acertar todas. Eu vou ter que pegar mais perguntas, viu? Eu sou péssima com perguntas. Putz, mas eu peguei só perguntando a Copa do Mundo. Então vai ser muito fácil pra você. Por exemplo, quantas Copas já tivemos contando com essa? Contando com essa, sem contar o Experimental de 88. É, Copas do Mundo, FIFA, oficiais. 91. Ah, não vale, ela vai contar. Vai, quero ver. 92, 93, 94, 95, 99, 2003, 2007, 2005, 2006, 2008, 2011, 2015, 2012, 2013, Brasil, Jamaica. 2023, 9. Ai, tá bom, acertou. Próxima vez eu vou colocar tempo. 20 segundos, 10 segundos pra você acertar. Eu tava com o 9 na cabeça, mas na dúvida é melhor contar. É, contar, né? E onde foi a primeira? China. Ai, que raio, tá bom. Calma, mas essa não contou, essa só foi uma curiosidade, viu? Eu acho que essa é uma boa, você vai saber, mas, ó, a primeira Copa do Mundo, teve uma patrocinadora Master que ganhou o nome da Copa. Ah, não dá, pegou. Bom, você não vai pagar castigo, parabéns pra você. E você vai fazer o quê? Eu vou pedir pra todo mundo se inscrever no canal, deixar o like, entendeu? Compartilhar pra galera, se inscrever, né? Seguir o Futebol Pra Todas. Aliás, vocês estão no Instagram? Só no Instagram. Só no Instagram. Coisa boa. Não, e você que gosta de contar histórias do mais, é que eu não uso muito, mas o Instinto Twitter, X, X, ou o novo, Threads, também é uma boa, né? Porque eu vejo, eu, pelo menos, eu comprei só jornalistas lá. Eu tenho um perfil em todos, mas o que eu uso mesmo tá no Instagram e TikTok. Ah, entendi. Mas todos os que você tem é Futebol Pra Todas ou tá com o... Todos é Futebol Pra Todas. Ah, legal. Então, meu, segue em tudo. Uma hora ela vai começar e vocês vão perder as informações. Então, acho que vale a pena seguir em tudo. Bom, pra finalizar, queria que você aproveitasse, já que você não vai pagar um castigo, vamos fazer o seguinte, então, convida alguém, fala um nome de alguém que você acha que deveria estar aqui, batendo esse papo com a gente, contando histórias, e aí já deixa o recado pras meninas, pros meninos, sobre futebol, o que você quer achar de recado, fica à vontade, a câmera é sua e o microfone é seu. Alguém, qualquer alguém? Qualquer alguém. É, eu acho que vocês deviam trazer a Glaucia aqui. Ah, porque... Rodrigo, já ouviu, né? Tem muita história de superação, tem muita coisa aí pra contar e tem muito futebol, enfim, ela, pra mim, ela tinha que estar em todos os lugares, então, pra mim, a pessoa pra estar aqui é a Glaucia. Boa, você já ajuda a gente com a ponte, ó, São Paulina, a gente traz uma bandeira de São Paulo, se ela quiser, não tem problema, não. E, pra deixar o recado aqui pra todo mundo, aproveitem esse momento de Copa do Mundo, pra conhecer o futebol feminino, mas pensem que futebol feminino não é só Copa do Mundo, não é só Jogos Olímpicos, a gente precisa de apoio, a gente precisa de incentivo, a gente precisa da sua audiência, a gente precisa lotar os estádios o ano todo. A gente tá entrando aí em fase final do Brasileiro, pra quem for aqui de São Paulo, o Campeonato Paulista também tá voando aí, logo menos já entra também na fase final, então, serão grandes jogos, aproveitem, lotem os estádios e acompanhem o futebol feminino o ano todo, tem muito time bom, tem muita história boa, tem muita jogadora aí pra você conhecer e eu tenho certeza que você pode vibrar com o seu time no feminino, da mesma forma que você vibra no masculino. Então, acompanhem, me acompanhem no Futebol Para Todas também, a gente falou aí, tô no Instagram, mas tô nas outras redes sociais, em algum momento vocês vão me ver nelas também. E bora apoiar e torcer bastante pelas mulheres do futebol, pelo seu time de coração, enfim, acompanhem a Copa do Mundo, tá muito boa, não sei quando que o vídeo vai pro ar, se for antes, tem, mas se não, espero que você tenha acompanhado aí também e tenha se encantado com o futebol das mulheres e acompanhem muito a partir de agora. Muito bom. Com vocês, Ana Cristi, obrigado, hein? Eu que agradeço. Palmas pra ela, gente. Obrigada, gente. Se inscreve no canal, hein? Uma pausa rápida da nossa programação para falar do nosso parceiro, a Eco Osasco, uma empresa da Marquise Ambiental, pioneira na gestão e soluções de resíduos no Brasil. São 35 anos de experiência e mais de 7 mil colaboradores, presente em 6 estados e 11 cidades. Faça a sua parte, escarte o lixo corretamente e não jogue entulho e materiais sem serventia nas ruas e calçadas da nossa Osasco. Eco Osasco e Hora Esportiva, uma parceria de sucesso. Voltamos com a nossa programação. Chegou a hora da gente falar de uma coisa que não pode faltar na sua vida. Sabe o que é? Saúde. Além de todos os cuidados que a gente tem que tomar no dia a dia, ter o cuidado profissional de quem é referência na área da saúde é o ideal para ter a qualidade de vida. E pra isso você pode contar com São Cristóvão Saúde. Por um valor cabe no seu orçamento, você terá um que oferece todo o cuidado para você manter a vida em movimento. E aí E aí E aí E aí Obrigado.